E aqui com a gente, o nosso poetinha Mirim, Antônio Feitosa. Antônio Feitosa, 6 anos de idade, declama ele. Tudo que a gente quiser ouvir, ele declama. E aí eu vou pedir pra ele declamar pra gente uma poesia muito bonita, que é de Padre Rice. É padre, poeta, lá de São José do Egito, Riacho do Meio, entre São José e Itabeira. E Antônio declama muito bem, tu, eu e o Pajéu. Vamos lá? Meu amor, se tu quiser juntar os troços mais eu, feito marido e mulher, eu e tu, e tu e eu, eu vendo as minhas cabrinhas, tu vendo as tuas galinhas, nós comprando tudo de troço. E tu vendo o meu manchinho, que é pequeno e pobrezinho, mas vai ser doidinho nosso. Se teu pai disser que não, e tua mãe vai revugar, não chore não, coração, a noite eu vou te roubar. Então, sei lá, besta baixeira, nesse partinho, toda carreira, como quem tem besta, e vamos pra São José. Quando Deus vai dar fé, nós já vamos destacar nada. E aí, só Deus empata o amor da gente. Eu torno o braço de Deus, eu não quero um presente. Vamos combinar assim, tu vai cuidando de mim, eu vou cuidando de tu, pra ser feliz de vez. Vamos viver só nós três, tu, eu e o Pai Raul. Mas se tu disser que não sente amor por eu, posso saber coração que o mundo pra morrer. Me desmantando na vida, abandonando a minha vida, tanto pra beber cachaça, se tu não for o meu ganho, só Deus sabe também que vai ser minha viraça. Porque sem tu, minha flor, o resto é tudo insolso. E sem você, sabor feito carne de pescoço. A Maria B6, se tu me deixar de vez que eu faço amor, eu mesmo, interromivo, e na turma, escrevo um livro. Isso aí, morreu de amor. Antony Feitosa. Antony Feitosa, quantos anos? Seis. Seis anos, você é natural de onde, Antony? É, eu sou de Quixadá, mas às vezes eu vejo que fica em Fortaleza. É um Quixaleza. Você é presente através de poesia, você tem um trabalho que fala seu nome. Um pouquinho mais alto, porque... Eu sou Antony Feitosa, estou hoje nesse arretado. Já poeta declarado, declamando versiprosa. Com a mente prodigiosa, eu vou aprendendo a lição. E proclamar no sertão. Em Morae do Mirim, eu também sou nordestino e lembro que vocês são. Muito bem. Maravilha. Só coisa boa. É a poesia. A poesia mirim, né, Coeta Jodivan? Isso, esse menino é uma promessa muito grande para a nossa poesia, porque a poesia não pode morrer. A poesia é uma coisa divina, uma coisa abençoada. Eu costumo dizer que poesia é para quem tem o juízo no lugar. Quem é desse meu lado não entende o que é poesia. E esse menino é uma dada de Deus, uma coisa abençoada. Então, isso aí, futuramente a gente terá, se Deus quiser, muitos, porque eu acredito na hereditariedade, né? E a poesia jamais vai se acabar, porque vai ter raízes poéticas espalhadas por esse mundo, como Louro Branco, como João Paraibano, Valdir, e muitos, né? Como Geraldo, Ivanildo. Eu estou falando de Valdir, de João, de Louro, porque conviveram com a gente, já partiram para o outro lado, mas tem muitos poetas grandes espalhados no nosso Brasil. Por exemplo, João Paraibano cantava diferente, né? João cantava mais sertão, cantava mais sentimento, Louro cantava grassejo, Ivanildo canta conhecimento, né? Geraldo é mais um artista completo, né? Ele canta tudo, é um monstro. E João Paraibano cantando no festival, o tema era quem reside na cidade. Porque, para quem não sabe, no festival, quando a gente sobe para cantar, ninguém sabe o que vai cantar. O apresentador tira o envelope, são quatro gênios, normalmente, para o festival, cinco minutos. Para cada gênero. E o assunto que caiu para João foi quem reside na cidade. Então, o cantador tem 30 segundos para desenvolver o tempo. E João partiu dizendo assim, quem reside na cidade, em vez em quando se aperta, que a conta de água e luz vem sempre na data certa, de graça, só entra o vento, quando encontra a porta aberta. Está vendo aí, Patrisa? É grande demais. Isso é forte, né? O melhor do Nordeste, você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo, uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. TV Chico Cobra d'Água. 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 A CIDADE NO BRASIL